Olá, puta poxa! Olá, meus galáxicos! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo de 5 coisas que a mãe fala quando ela te chama. Primeiro, pelo menos a minha, eu acho que é a maioria das mães, quando te chama, ou é pra brigar contigo, ou é pra mandar algum trabalho pra você fazer. Bom, pessoal, vamos parar de enrolação, né? Porque eu sei que vocês têm preguiça de ouvir alguém falando no início, já pulou pra outra parte, tá bom? Então, se vocês querem ver esses 5 tipos de chamadas de mãe quando ela te chama, né? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Primeiro tipo de chamada é aquela mãe que te chama só pra brigar com você, sendo que você nem fez. Galáctica! Ai, lá vai! Ô, minha filha, pega aqui o... meu celular cai aqui, que a coluna... minha coluna tá doendo muito. Mas, ô mãe, podia pegar, né, com o pé. Mas meu pé também tava doendo, eu acabei de pintar as unhas. Olha, vocês ficam me maltratando quando for no meu enterro, não venha pro meu enterro, chorar com as lágrimas, não me corrodeu, não. Segundo tipo de chamada é quando a mãe só te chama pra brigar com você é uma coisa que você nem fez, nem tem ideia do que ela tá falando. Galáctica, faz favor. Galáctica, foi você que pegou meu esmalte e deixou ele aberto, já ficou duro, meu esmalte favorito. Mulher, vocês têm que parar de fazer isso? Mas mãe, não foi eu não. Não me interrompa não, quando eu estiver falando, você tem que ficar calada. Mulher, por que você fez isso? Você tem ideia de como foi procurar essa marca e ser um bom cremoso que eu gosto? Não, você não tem ideia, né? Olha, eu passei um monte de loja procurando esse esmalte e eu não tava achando. E a menina nunca mais tocou em esmalte. Que triste. Pois é. Bom, a terceira e última chamada que as mães fazem é quando você acaba de acordar, acaba... nossa, a barca de noia. Ela acaba de acordar e ela nem dá bom dia. Ela já vai dizendo, ó, lava os pratos, seque os pratos também, ó, guarde os pratos também. Trim! Tá, fica. Ui. Ah, a maior te acordar. Ah, ah, ah. não creio. Galáctica! Ó, eu tô saindo pro trabalho. Lava os pratos, segue os pratos, guarde os pratos, tá bom? varra a casa, depois passa um pano, tá bom? Depois, você ajeita meu quarto, ajeita o seu quarto primeiro, né? Porque tem que estar tudo arrumadinho. Não, ajeita o meu primeiro. Então, meus elásticos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem muito aí qual é a chamada mais que sua mãe faz. A minha todas, pessoal. Todas mesmo. Até o próximo vídeo e tchau! Fui! Tchau!